E aí 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 Pera aí que eu vou entrar para jogar não começa não Tá ali Aqui E aí E aí oi 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 bateu ai oi ronaldo tv ó oi sabe deixa o like zã ai atrapalhando na minha aula bateu entram ai pô nós jogamos é que nós joguei ele vai deixando o like zonig na parte do like zonig aí bora bora vou mandar o vídeo beleza é pelo código da equipe e tem que ser Tony para ver e aí o jogo vocês vai e aí 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 bora, bora, bora comandai a vaga da equipe 7,9,6 30 de T1 não, pode jogar o CV eu não vou ajudar não deixa o like na trofinha ai, vai lá no suco ai, vai lá no suco ai, vai lá no suco ai vai entrar ou não? ai ai não, entrou 7,9,6 30,81 vou mandar ai, não sei se você copia 7,9,6 ai, vai lá no suco ai, vai lá e ai, vai lá no suco dai meu patrão, entrei agora agora, agora agora, agora eu parei de fazer vídeo com youtube, mas O que aconteceu? Poxa, tá doido cara, é muito difícil, tu nunca faz haha Ah talkf Vai meme Live, você não tem trabalho não Oi? em live você não tem trabalho nele oi 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 tudo mais não porquê era pra quando o jogo era mais leve oi eu aguento tem vídeo que eu vou já acaba aqui oi 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 o Pai, todo bicho, quase todo bicho aqui E as coisas aí E aí, Javi, como que você tá, mano? Filão, cruza! Ok, eu vou pegar pra mim Tá aqui na frente Triple, boa Tá bem você, tá bem, tá bem Como é que zaga? É, eu vou ficar melhor assim Tá sem remédio agora Que horror, tá com bom Agora que eu tô aqui, rapaz, eu já ouvi honra Ouvi honra Ah, beleza, agora eu consegui matar ele atrás do Jop Ai, tem uma luta Errou o rude, meu baile Só as costas, tio É só o lado They're scared Preciso de equipamento, valeu, valeu Por que eu to pegando o gulmelo sem equipamento de cabelo mais E aí 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 Vou trocar o negócio aqui Vai ficar um pouco pior Mas como é que eu vou conseguir pegar nele E aí O que é que é que é que eu angoi? A gente consegue jogar um ataque Então, o que é que é que é? Tem um cara na plataforma. Já que é que... O ultimo ta no fundo, no meio ta de alto É, ta um de alto ta com medo É isso Eu vou só relogar Vamos relogar também Assim melhor Bora Alguém quer jogar? Eu vou girar código Código na tela Código na tela Góia boa do dia 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 E a data E chegando Obrigado. Eu acho que ele vai ficar bem. E aí E aí E aí E aí E aí ai tem capa de 175 no mercado tem capa de 175 no mercado tem capa de maravilha terretado como que foi a minha que a gente tem capa e a 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 eu vou fazer live só que não tem um pc bom precisa ter pc bom bora dá pronta ai vitor vitor tá pronto tá bom tem mó tapa de sdc no caralho de mano tá aliado de um capa de um eu perdi a pecinha do meu cabineiro eu tenho sala mano é por não joga a sala eu vou jogar mais uma ranga e depois não joga uma salinha e hoje voltar para ralar oi oi a movimentação aqui fica pela parte a movimentação aqui ó essa que é a movimentação fica muito da parte aqui ó olha o meu tela para você ver que você vai lá eu tenho 5 do normal e 15 gris depois você queria para nascer que fizer a boa aí, 5 salva bora bora vamos cair arroz aqui ó bora cê acho que é um ou dois do esquadinho não sei também ai eu vou pega ai caramba o negócio deu ruim cara arrombado sai vou pegar uma arma, vou pegar lá pra casa brota agora brota com a arma o cara caiu na arma que ia cair que tá amassando o teu ai caiu boa, amassou não, eu voei muito mano, olha pra onde que eu voei não dá certo tem cara em cima tem cara aqui em cima tem cara aqui em cima tem cara lá em subir tem aqui, olha aqui atrás do negócio, atrás dessa murinha vai cair ah, duro que não deu pra matar ah, duro que se ele botar a cara dá pra salvar, dá pra salvar dá pra salvar, dá pra salvar dá até lá, Vitor, que eu vou dar suporte pra você aqui, se o cara botar a cara que eu mato ai, que filha da puta o cara já passou pra direita aqui eu venho aqui em cima, Vitor dá pra salvar eu tem 200 moedas no meu loot pega lá, pega lá sabe que, Vitor, não é pra você ir pra lá não é pra você vir aqui, agora já era isso, salva um ai, salva um ai salva um ai salva ai mano, vai vai na lojinha e salva um, porque ai já vai ta mex porque se um morrer agora eu já morri, Vitor, não adianta supor salva um ai, que que queira ta fazendo? pera ai, vai, salva, salva, salva salva, 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 salva pra que eu, salva pra que eu, salva pra que eu vai, Vitor mano, dava pra salvar de boa dava pra ter salvado de boa dava pra ter salvado de boa valida dava That's a bad ai chronic zo ai 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 eu quero ir contra o... eu quero ir contra o Luke. Contra quem? Luke. Você vê que eu vou perder, mas eu quero ir. Vai, então vai eu e o Victor contra os seis dois. Beleza. Cria lá, teu. Cria lá. Eu vou criar a amarela. Viu, matou ou bate soco? Viu, matou. Tá. Cria lá, depois eu chamo o X4. Cria. Aciona aí, Victor. Bate soco. Não, viu, matou. Que nem com a X4. Viu, matou. Gostei. Ah, eu vou ficar aqui. Quero... Quero... Pega aqui. Vou pegar o mais que eu dei quatro vezes. Vou colocar a sua calça. Vou colocar um bone aqui. Tão. 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 Isso aqui não é cabenado. Desculpa. O que eu estou sem fone? Fica. Fai. Tão ligar aqui. Depois. Tua. Uuuh. Acho que eu tenho... Vamos ver se eu vou conseguir ver aqui. hoje não vai dar não assim que é um negócio mas é um negócio que é muito demorado pra pegar a sala o que ele quer ir na tropa E aí e aí e aí e aí e peraí Deus para é e coloca loja com e e e 13 rodadas de 15 e e e o Eita lá Eita Nossa Sim. Um dão de chão. Funda-gul. E aí, ó, como que não dá? Pode ir até ali. Eu tô ligado, teus, mas aí eu queria, tipo, ouvir o mato era melhor sem mim, sem filhos, mas tá bom, tia quieto, sei mesmo. Ai, calica. Ah, só que faltava essa, o Victor não entrou. Hum, agora eu vou jogar a terceira, a próxima, mas relaxa. Victor não entrou, um V2zinho de cria pra matar Botex, vambora. Matar Botex, seblas matar Botex, baga, 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 baga. First blood. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Coitado do Deus, nem tinha clicado Minha doze, minha doze machucava no x1, vamos ver se machuca Ai, vamos cá, vem, vem então, vem então Ai, não, 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 não Mano, eu tava ajeitando no PC Entendeu? Ai, mano, onde foi essa bomba de fijão? Fijão, tchau, dois, um, mínimo Nossa, que caralho Passatório, satisfatório Mobile estripando, é assim mesmo? Ó, ó, pulou direito a mão, é ó Ah, acabei Pode strepar a mobile Vou esperar atirar a mobile Fijão, estripando Primeira do dia, mentira que eu vou arrancar Olha, não é perdoa Filado, safado Cadê os caras? Cadê os caras? Olha lá, falha que é bom, pelado Ah, outro caiu Ah, outro caiu Eu gosto, beleza Vai, ô, louco, mano Você fez o cara criar a sala pra você vazar Vai, ô, louco, mano Vamos lá. 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 Mas. Vamos lá. eu vou chorar esses dois depois a hora que brotar mais gente entendeu depois dessa eu vou chorar eu queria aí o Mike 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 não sei falar acho que assim e entendeu e vai devendo e é vai eu vai o turma então vai eu vai eu vai eu e o teu se contra o turma e o coisa e o ou você quer ir um ver um Mike E aí e será que vai me atrapalha um like para 20 likes o seu mobile você falou querer tanto você queria jogar sala você queria jogar sala e quando joga você vai almoçar eu não sabia que eu ia almoçar eu não sabia almoçar almoçava jogando almoçava jogando almoçava jogando me cara a viada eu não consigo é impossível para mim já era o código aí já era o código aí para o Mike entrar e adicionar ele aqui o cara é engoliu a comida então e aí então eu também é depende se o cara comer pouco é rapidão o cara vai criar a sala e vai acho que vai E aí é o Kaique né Mike uma tecla tá com problema tem hora que sai duas teclas de uma vez tem hora que sai uma tecla sei tem hora que eu vou atirar e aí tem hora que eu vou atirar e eu dei e amanhã isso é que tá errando rude né eu comecei a jogar agora de dois dedos já dois dedos ou três dedos E aí E aí E aí E aí e que horas você começou lá e não é 10 11 horas e vai duas horas 23 minutos 10 horas de 40 e eu tava procurando o mano ele não apareceu faz assim ó para aparecer o ideal tipo manda 22 um assim ó manda assim ó o dp aparece e aí E aí E aí E aí E aí e você vê como estão mentindo aqui ó e agora parece o peraí agora agora é ruim E aí Assim é zero zero Cadê o tour E o teu Oi Não, agora não Tô ruim demais Ser chitado, rapaz Acho que eu não sei Acho que eu não te conheço, rapaz Ah, o teu se quer ir contra mim Então tá bom É bater soco O que, Nike? Espera que agora não dá, mãe E se eu não tivesse aqui? Oh, que raiva Hortei Hortei Que viadagem Evil matou Eu acho Deve ser Evil matou Eu acho que Evil matou Se ele não tava jogando assim Evil matou Acho que Evil matou É Evil matou, tá? Deixa eu me concentrar O cara deve ser chitado Espera aí Ah, tá ali dentro Ai, que desculpa O cara brota aqui O cara foi com menos que o kill Eu ganhei Eu ganhei Ah Não, eu ganhei Ai, oi Ah Que curioso Você tem que ir Para mim, você tem que ir Se você errar E Não, eu ganhei Ah 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 Fala! Fala! Desgraçada! Não, eu vou ter que jogar de deserto, eu vou pegar uma cara fina só pra... Vou pegar a minha danzinha velha. Eu vou jogar de deserto pra uma soquinha mentada. Nem fiz dama. Ah, não. 45, digo. Tô esquentando. Cuidado que havia uma coisa no mosca, não. Ó, tem um aqui no meio da casa. Tem um aqui no meio. Ai, minha dozona vai comer agora. Tem um capinha. Boa viado, jogou muito. Valeu! Tama na cabecinha dele. Um vactório, um bacon. Dá dois e não tá matando com sacos. Tem que dar dois sacos. Depois eu ia morrendo. Boa! Ah! Ah, não tem como passar. Vou dar um sacos nele. Vai dar sacos. Hoje ele me bugou. Ah, caiu. Ah, eu vou pular lá. Ó, eu só preciso de uma bala. Ó. Ó, olha ali a prenda. Ó. Uma bala. Eu só preciso de um milhão de bala. Pou. Tão um tiro. Nossa. Ó, coitado por mão do cara. Cadê o colete? Cadê o colete? Achei good. Olha aqui o colete dele. Não imagino. Tá inteirinho, pô. Não ouvi isso, olha. Não ouvi. Achei good. Achei que não fez nenhum dano mais. Achei que será chutado. É, vai ativar. Quando nós tiver com o 7, ele vai ativar. Fica vendo. Ficar os reis gisnaudes. Ai, morri. Tem um tiro. Pelo menos de uma bala. Tem um tiro. Tem um tiro. O que eu quero ver? Vai lá ver. Pelo menos de uma bala. Achei que não vai ativar. O que eu quero ver? peraí, cuida a voz um que tapa o que você quer? o que você quer? o que o seu irmão falou? o que eu vou fazer? se eu não tivesse aqui que raiva deixa eu parar aqui tá com tela preta? cortei bora ruxar, bora ruxar essa série tava freando feita não feita não os caras achei ai ai galera ele me deu capa filha da é é é ai cê complicou um pouquinho meu time não tá na vida ai eu morri ai cê acredita ah vai ser só um tete a tete eita caleca vai correr nada olha vai vim ai vai vim aqui ó eu quero um, vei um ai m quando? que tap ça mano muito assa não sei, joga ai, jogadinho apertou ai, com luz, eu acredito, 7 kills eu estou carregando certo, bora tu, senhora que eu vim eu estava um tiro brota 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 o Brasil e Alemanha não se eu passei Brasil e Alemanha vai ter que fazer um ainda e aí Paulo Monteiro tudo bom com você e eu tô com a escola criada 424 já deixou lá aqui só um humilde para deixar para bater no time e aí 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 aí e 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 aí é porque daí tem um cara que tá com sala 24 horas aqui daí não ia ficar jogando sala 424 E aí e aí e aí Oi dia e aí e agora é um verso 10 agora hora fala que... não tem chip aqui né tá criada então depois não joga essa salinha rapaziada quem quiser entrar na sala do mano aí ó ele já mandou e ver e a senha nossa esperei atirar foi mal mãe sabe de ver a batalax barulho nossa tá correndo corre negada azul oi amigo não mata não mata não pode ir a lata aqui vai Pega no soco, pega no soco, pega no soco, pega no soco Bora pegar no soco Cê não conhece soco não misera Sala verde não, essa aqui é amarela Para quem quiser entrar na sala do Paulo, eu já entro para jogar também Tem oito Ah, dá para jogar 4x4 Então, deixa eu ir aqui zanhar apagada Hackearam a minha conta, vocês podem me dar, mas não tem, só tem essa aqui mano Então hoje eu vou jogar até enjoar com você Opa, deve fecha a final dela para mim Não, fecha não Ah, o Paulo criou a sala amarela Opa, você criou a sala amarela ou verde? Amarela ou verde? Se for verde eu não vou Fica amarela, amarela é melhor Louca, louca, Arthur, você está perdendo para esse cara Desce, você morreu buscar Maião, maião Olha quantas que você está Olha quantas que você está É porque eu sou muito bom, mano Não quero humilhar ele Entendeu Opa Opa Seis a três Seu celular vai acabar a bateria daí Não vai dar para vocês jogar com nós Enquanto você estiver no meio da sala Vai acabar a bateria Assiste um celular na televisão dele Nossa, tem que matar ela agora Tem que matar ela agora Ah, se você matar os dois eu deixo o like Porque se não, não Caralho Ah Estou puxado Nossa, tem que ligar o pão Ah, Paulo Eu estou em um pausa É porque mano, eu não quero humilhar você Sabem Obrigado Ah Agora eu vou jogar Será um dessas cara Logo Ah Agora eu vou jogar tipo Modo Eu só queria que você ganhasse De um só Mas eu matei mim no capo Então tá de boa Não pode jogar no carregador Não pode jogar no carregador Não pode jogar Porque os pobres falaram de ser Mas você jogou no carregador ontem Você jogou no carregador ontem Vou colar calma Ok, não Agora eu não pegue esse Balbal X e o drop aqui não vai quebrar 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 de bol� de Não vou não, agora não vou, daqui a pouco eu vou, tá cedo ainda pra comer. Ah, depois eu vou ter que sair rapidando aí, acho que tá, é 10 minutos. Atendi, aí cê sai, aí depois cê sai, mas cê deixa a live aberta? Sim, é rapidão. Beleza, mas cê deixa a live aberta? É. Tinha, deixa a live ganha na tropa, bora, 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 bora aqui pra eu deixar a live pegar 50 lights. Nossa, viado, eu vi essa bala pegando na minha tela, assim ó. Viu que tapa que eu vi pegando a live? Uai, boa mulher. Olha, eu vou entrar na sala do mano, aí depois cê... Ô Mike, depois cê já, depois cê puder criar mais pra nós. Bater soco com essa milux, cê bater soco, fechou. Vinte, vinte e três, zero, um, oitenta, eu não vou deixar. Pera aí. Pera aí. É o tu, ó Deus. Aí, bora. Ó, bater soco em minha tropa, quem entrou lá não joga mais. Coloca a loja competitiva, ô, Paula. Coloca a loja competitiva. É. Dá likezão na tropa, quem quer deixar o likezão aí? Vou mais bater 30 likes de fria. 30 likezão? E se inscrever no canal. Ó, é bater soco em tropa, cê entrou lá. Cê sabe como que joga bate soco, né? Com a loja competitiva. Pera aí. Tá bom, né? Eu tô doido. Já bater soco é assim, ô Arthur. Tá bom, né? Tá bom, né? Nossa, eu só ja tomei uma na lata e aí depois eu quero jogar um 4v4 100 já 100 já infinito vamos ver quantos escritos nós tapas, acho que já pegou1520 já 1.521, valeu gerar que vocês cobram no canal aí na tropa, tamo bem. Bora time, eita lua. Luan. Ué, tem como atributar ela? Como que atributa? Tem chip agora? Ah, é, é, não. Valeu. Já bate só aqui pra outra aí, que assim vai começar a fechar. Daí daqui a pouco os dois vão começar a bater na outra, tirar do celular. Eita. Tomei só uma... É a tropa, ou só arma de um chilo? Isso aí, fala. Nossa, eu tô pegando de dano, cara. Eu também. Vou pegar essa MP40 também depois. Ah, eu tô com 12 tributadas, hein? Com 12 tributadas eu sou um velhinho. São lançados? Opa, posso jogar na próxima sala? Pode ser, mano. Todo mundo que joga na live, pode jogar. Só que se for patrolar, nem entra. Oi. Tá com a próxima, pode jogar ou não? Que? Tá com a próxima, pode jogar? Pode. Olha na lógica, esperando tirar. Tem que levar, né? Tem que levar, né? Double kill. Seu brincado na lógica é difícil tirar ele, hein? Hum... Eu quero ativar o que, né? Seu brincadeira, não é. Observe, hum... O que é isso? O inimigo à vista! Para quem puder ajudando qualquer quantia ai na live, comprar um processador para melhorar a qualidade da live qualquer quantia a partir de um real todo mundo está morrendo atrás do gelo, que desgrama é essa que saiba que eu estou acho que eu vou vender essa conta eu não sei se eu venho dessa conta depois se você quiser me adicionar lá eu não sei se eu venho dessa conta eu não sei se eu venho dessa conta eu não sei se eu venho dessa conta você pode ter que ter? Próximo. vai ficar de 1x40, eu acho que eu não estou criando mais e já é essa eu ganho 4x4 na próxima você vai fazer 4x4 ou 4x4? acho que sim cuidado, acho que tipo assim não queremos 4x4, acho que é melhor nossa, eu esqueci, foi mal olha, eu vou perder para esse daqui acertei sem querer também já tiraram, lógico agora já vai quietar um pouco vai 6x6 acho que 6x6 é muita bagunça é, também é vai te estudar até melhor tem um mobile segurando o dedo aqui em mim não entendo isso que é outro não entendo isso que é outro eu vou na próxima fechou depois eu crio outra eu tô com sala infinita olha que vocês estão conseguindo sala infinita é que eu também quero é eu também quero 1, 2 já que tá com sala infinita essa missa 1, 2 já que tá com sala infinita essa missa tem dois tem dois o tal do tio não, o tio não tem o Mike tem sala 24 horas isso parece? também quero contá-la de vocês vou tirar isso aqui porque se não vou acabar ou vai caminhar alguém ainda opa taca-jau, quem taca-jau é viado o cara tinha que tacar a minha frente e eu corre com tudo olha o meu balde quer comigo aqui ai tomei um saco não vai se tá ligando o carro o cara espera pra atirar viado é, soltando o cara fala que não, eu tô te esperando eu dou tiro pro primeiro e tomei o cara não, o cara fica pra lá na mancha o cara fica pra lá na mancha o cara está ligado que é acho que vai matar todo mundo, gastamate anda, caiu porque que esse que é é um ataque no fundo caro 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 Não, 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 não. vai baixar e baixa ver se a mãe deixa eu vou esperar aqui que é sempre que vai eu não tô matando eu não tô matando ninguém a mãe deixou vai com ela eita deixa o like aí minha troca falta oito likes para nós pegar a gente vai deixar o free fire max não free fire normal max max vai pegar max vai x x x x x E aí Eu tô muito bom Vamos ajudar essa desgraça E aí 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 e eu não tô com a casa um passagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí o assalto de ordem E aí E aí e aí e aqui é minha tropa Bora Bora só vocês vão deixar o like E aí E aí Peraí Luane, ele me levou do Dona Su Ah, piado Eu tô morrendo atrás do gelo, cara E o turno morreu Não morre ainda Eu vou trocar disc na próxima E aí? O que caiu? O que caiu? O que caiu? Tem como se adicionar? Adicionar? Seu JP cheat Seu JP cheat É, não tem como adicionar por aqui Não, eu já tinha uma viagem Quando eu morrer aqui, eu tô morrendo pra caramba Eu não vou trocar disc na vida Eu não tenho nada, pai Tá engraçado aqui, eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu jogo um CS Eu jogo uma massa Eu jogo uma massa Por nada, eu chego aqui Eu tô tomando pacote Ah, que os cara do CS é ruim É Eu acho Tudo mestre Eu caio com um cara desafiante E os cara tudo ruim Ah, por mais desafiante que sim Porque as vezes você cai com o cunho Não é, mano? Que sabe que tá dando partida Que legal Que legal Ah, o que é Tudo bem, né? Tudo bem Ah, o que real é, mano? Hino Que legal Não é bağra Sem Landsat Google notas 嗨 e aí a minha tá pulando mesmo e aí o cara pro logo pegou dos veres segura mas isso não é trollar e aí é que o cara veio o botequinho ai 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 se você quiser escutar os caras xingando você eu não vou clicar sua conta que eu não lembro sua conta se você não lembrar eu não vou clicar eu sou louco eu não é reléio eu nem preciso eu não deu uma segura eu deu um tiro e deu uma segura eu não preciso criar e aí queria eu não precisa criar só entrar aqui ó a mãe tem uma conta não que eu sei o que é é não eu já estou comigo claro que não qual época você nem era na cilindra olhe pro céu bêpa olhe pro céu uai que que é isso ah é o drone ah está colocando o drone infinito ah para de viadagem cara nossa carreira que grande pera não não atira ainda deixa eu atirar aqui não tá grande não é 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 ó é é a Oh, também deu um tiro Tem gelo, tem que ter gelo Eu sei Ah Ah Ai, minha Ai, não! A música é aqui, olha Tá terminando Eu não vou confiar só com o dia não Hã? Eu não vou configurar seu ruim Minha mãe não tem nenhuma skin, nenhuma ruim, né? Double kill Ah, aconteceu aí Então, eu acho que fiz uma grande E onde? Ah, meu pior Não tem nenhum Pega, sabia que isso aqui é antiga pra caramba Ah, é antiga pra caramba Camiseta Ah, cara Ah, eu não comprei Ah, estou com uma só Vou parar na minha mãe Vem Olha, minha FPS está caindo muito por causa desses gramas desses drones Agora não sou eu Agora não sou eu Oh, pare de plantar drone aí, seus viados Que raiva Olha isso Travando demais Cuidado esse tormo dos lazaren Caramba Filha da mãe Certo Deixa eu ligar aí na tropa Prisci Pesci 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 era a frente galera quem tiver atacando drone aí parem, se eu descobrir não vai jogar mais sala eu já começo o que eu tava falando já viu, tá com a gel, o caviar tá no x1 já segura o gel não, porque ele tá mais meado que eu sei e você ganhou ai meu deus, que sorte de parada eu louco, você não acredita, você não confia no seu não? não, horrível você acha que eu confio em micas? eu acho sabe que eu ganhei ali? sabe que eu ganhei mesmo? por causa que eu peguei mesmo P4, ganhei P4 ali, porque eu ganhei logo perder 7, 8, 9, 10 é, a próxima pode jogar mesmo? é? a próxima pode jogar, pode jogar ai agora eu vou, viu ai que diferença se eu parar o drone cadê um drone? cadê um drone? mas velma esse monocotuco ai só me da capa em mim pera a próxima me da capa em mim pq eu fiquei contra pode? do que você para as cara deixou se eu verda eu vou dar um satsu no c agora moleque, se eu te peço no satsu, eu vou segurar, eu descer você é um monocuco monocuco toma monocuco peitonics toma monocuco no peitonics monocuco ai 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 Ah não, que horrível cara! Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai jogar mais? Alguém tem sala pra criar aí? Nossa, é muito ruim cara, você só segura o dedo. Beleza, então Se você puder criar, tipo É, pacotes 4 Se puder criar pacotes 4 Tipo Loja competitiva, 13 rodadas 1500 de ouro, na munição Infelizmente, deixa assim E é isso E tira o drop Vai lá, drop, coloca não Fala Tô ouvindo, tô ouvindo? Tua Ei, vamos ir time aí Aí, pega o time do chat, pô Opa, e aí, Senna? Vamos criar Eu mando o ID aqui Eu vou Pode Não, tem que entrar pelo ID E senta lá, live Eu coloco pra você, né? Eu vou ficar, ó Que o cara vai mandar ID e senha na live No chat da live Tem que ser rápido, Lula, que eu não posso chamar ninguém Tem que Quem quiser entrar, tem que ser pela live Salve, Yuri, como você tá, mano? Você tá de boa? Não tá bom Deixa eu ver aqui só, rapaziada Só o zoom vídeo deixaram o like Bota 6 likes para 30 Depois eu vejo quando escrito foto Agora eu vou ver Vai na sala aqui já Porque eu vou ter que tentar colocar mais rápido Olha lá, o ID é 23 10 10 Peraí, não solta você ainda não Solta você ainda não Solta você ainda não Pera, pera Calma aí 23 10 10 28 Se quiser pode soltar agora Se quiser pode soltar sim Pode soltar, pode soltar se quiser O que? Peraí, eu acho que eu vou mandar aqui 10 10 10 10 10 Eu acho que tá o 10 10 Nossa, eu tô o 10 10 Você entrou contra mim Ó, esse tuquinha 21 21 é meu irmão Ele não é hack não Ele é Ele é meu irmão Tiraram você? Não Coloca pra Não Ah, tá Você tá no meu time Entra aí rapaz Tem uma vaga Ó, uma vaga Visão em três Sou o Senna Fechou Tem uma vaga Eu sou o Senna Fechou O Yuri É que entrou Ô Ô Capudo Deixa eu ver Que eu vou ver Que você Não Não vou errar aqui Não Ô, Senna O que aconteceu Que você caiu Senna O que aconteceu Senna Ah, eu voltei Fechou Fechou Quem trollar Não joga mais Ah, eu tô certinho Pode dar gol, pode dar gol, pode dar gol Seu nome é Tuquinha Eu sei É outra Paula Aqui Era Ana Paula Rapaziada Deserte Só primeiro round Eu não tenho um De novo Deserte Só primeiro round Qual arma que você pegou Ah, não tem problema Ele jogou bem? Não mesmo Só esse round Que vale Deserte O resto não vale mais Bora Ele bate soco Ou ele mata? Ele matou Ah tá Então ele matou, né? Aham Aí não, Davi Não pode Começar assim Não É, vou matar Rapaziada Eu vou falar Seguir As armas Que não vale Depois Aí As armas Que não pode Ó, eu sei Que não vale Não Não vale Espaço 12 É Você não pega mais Relógio Ó, não vale Famas Não vale O M1917 Não vale A Espaço 12 A Vector A Ubizão A Baobau A carga extra A WM Barret A C80 Que eu pego? Eu vou pegar desert Não pode desert Pode ser 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 É, não Não podia Mas tá bom Não é desert Então tá Mais sumido Não foi Não era Não era Era o único dinheiro Que eu podia encontrar Agora eu vou jogar Que arma que você puxou Do dia A M Ah, da onde Oh, o cara puxou A águia Viado, olha Oh, Senna Não vale águia mais não Senna Não pode águia Mata pro Ganja Pega que você não ia trovar E você vai trovar Mp5 vale Não Oh, não vale carapina Não vale A C80 Não vale Baobal Não vale Bite Não vale AWM Não vale AK Não vale KHA Não vale MagSet Não vale Vector Bizão É isso E aquele revólver Ó, Ana Fala Fala pro Senna Que não vale Mais desert Não Era só Primeiro round Uh Tampag E aí Fala Podeешicei Ei кстати Você não puxou espaço Mano Fala Fala Pris Mano Na Alaska Não Ganhei Não Fala Existe Atray valeu ai então ai tomei no rabo nos vantejos uma por ti vai o cara puxou espasso vale espasso olha o cara ta aqui na frente não vale vale espasso a espasso é uma doze e coisa vale espasso mas é uma espasso o time ou é é uma espasso o time uma espasso por time e uma doze velho por time deixa eu puxar a doze velho ou você puxa a doze velho ou puxa o espaço sei la puxa a doze velho vai 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 não agora vai preciso de equipamento não é é seu irmão então pode é é é aguentado marcar é é o é 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 esse que eu to trolando É esse que eu to trolando Eu to pegando bisão Cara Tô louco Senna Yuri Senna não joga mais Você tá quitar? Não quitar não Gastar a sala toda Eu to falando Eu to pegando Não vale carapina Não vale carapina Sim irmão já da muito tempo né Porque ele tá com a blusa de mestre Tira Não vale carapina Ele dropou carapina porque ele comprou a roupa Eu to pegando Pegar para marcar Ta de alp A C80 Velho Esses cara to trolando demais A C80 vale? Não Não vale Não vale bisão Não vale a C80 Não vale Só trolando cara Valeu Avivei na próxima Se ele não joga mais Tô com um tiro matado Tô com um tiro matado Fulho Valeu O que é que está ultimo? Sei lá Olha o que Tem que separar uma pina Então Dá um tiro Olha a arma Vale uma pina Beleza Vale 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 Você e esse tal do Yuro estão trolando Se vocês não parar Vocês não jogam mais Você nunca jogou apostado? Não é regra de apostado Mas como não tem ump Não tem a maq Dá uma improvisada Primeiro Eu matei um que estava trolando Matei um que estava trolando Agora vai direto ai Davi Tem um cara que não vai de bocão assim não Olha tem cara em cima ai ó Marquei Não tira Não tira Não tira Não tira Não tira Acaba com ele É também o outro Vetei ele O cara está de cara fina Quem está de cara fina? Não tira Não tira Mata ele Mata ele Esse cara ai Esse cara ai É o único É o único JP Shit É isso mano O JP não vale cara fina não JP No começo a trolar não Por isso que é foda Viu por isso que é foda jogar sala Com humanidades E a da A Eu estou jogando mó bem de MP4 Não A outra lado também tem mó capão de MP4 Mas o resto eu perguntei Mas o resto eu perguntei O resto eu perguntei O resto eu perguntei Bele Ai me deram o capa Corta 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 Oxe Ai ai Timer 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 do céu O que é que Esse é o Yuri né O Yuri não joga mais Tá de Visão Visão não vale Deixa eu ver quem tá de visão Pera Yuri O JP O JP O JP O JP Vai quitar mesmo Vai ser o Ah sei lá Tá foda jogar Eu acho que vou jogar Arranqueado daqui Vai ser o Senna quem mais Não o Senna parou de usar as coisas É o Yuri e o JP que estão coisando agora OP Vai ser o Thor Ouê? Não vale MP5 vale Nossa, o Yuri não tá parando de trollar não. Que bosta, entreguei muito. Se meu pé tá fechando agora. É, o Yuri tá trolando, não joga mais. Deixa eu ver se eu apertei o do Yuri nessa. O Yuri não joga mais. Mano, passa todas as regrinhas, tipo, personagem louco, que ele mata. Ah, o personagem, tipo, o personagem mais roubado é o Scully, aquele personagem que mata através do gel. Não vai nem possuir isso. Capa de CD tem marcado? Nossa, minha live não tá ouvindo. O que é que tá de Skyler? Tô cedo, Davi. Não pode, Skyler. Tô forte. Vai, Arthur, eu confio que você ganha dele. Tô forte. Vai, Arthur, eu confio que você ganha dele. Tô forte, socorro. Tô forte, socorro. Você ganha dele, ele é ruim. Tô salvando. Salvando. Tô, moleque. Eu acho que vou sair rapidão. Eu vou lá comprar, acho, 10 minutos. Foda aqui, escara a tela, Viado. Então Ah, confio que o cara é bom Que diabo, que tem grama Que diabo Você não joga bem mano Você é melhor Preciso de equipamento Valeu Eu bebi Depois 10 minutos o que você vai fazer? Eu vou sair por 10 minutos Mas você vai deixar a lavadora também Aham Oi E na próxima O melhor O gelo infinito Então, daí na Não, daí acho que na próxima Se tiver gente pra criar sala Vai ser É, vai ser 4v4 Sem gelo infinito não Porque daí eu vou falar pra ele colocar a configuração certinho Calma, calma Calma, calma Preciso de munição Vem cá, rapaz Ele tá meado Ah 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 Opa, posso criar a próxima sala, pode sim mano, mas eu vou ter que sair rapidão, 10 minutos, depois dessa aqui, depois se quiser eu vou entrar depois do minitório pra sair. Pode que eu acho que eu vou tirar lá e fazer outra coisa. E aí, eu vou tirar a próxima aula, eu vou tirar a próxima aula, eu vou tirar a próxima aula. Eu tenho isso. O Senna tá aqui, o Senna tá aqui. Bate o Senna, Senna é o... Eu tenho um cara trancado aqui no meio. Oxi, bugou. E me mei uma vista. E mei uma vista. E mei uma vista. O que? Eu estou esperando aí. Eu vou mei uma vista. já cê deita e já tá com gel? Isso aí é fácil, é a mesma coisa cê tá com a gel agachando. Eu sei como que é Davi, oxi. O cara lá nas primeiras casas lá. Ó, quem tá em cara em cima da casa, viado? Dá desgosto. Quem que é esse cara que tá em cima da casa? Só preciso saber quem que é. Se for Jatabê, ele pode esquecer que nunca mais vai jogar. Jatabê subiu em cima de casa. Tô com certeza que... Ai, mata! Ah! Tá errando o olho? Perná, rapazada. Eu vou sair por 10 minutinhos aí e eu já volto. É rapidão. 10 minutos. Ai, ai, peraí. Pode marcar os 10 minutos que eu já volto. Valeu. Foi. Rapidão, já volto. É rapidão. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 ou não sim de pode N de não p de pode Vai fazer o color sheet Tem que chamar o color sheet Color 01 Agora já era Adicionar eu Depois eu adiciono Pode soltar a senha, pode soltar a senha A tela Vamos lá Botou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui Não sei mais Pode dar água Pode dar água Hoje a gente merda, fala um marcelo e tal Beleza, Carlos É, viu, matou é Ah, eu não sabia o que ela estava lendo Ah, tá bem com a causa ligada, oh, my, que mosquito ligado uma égua, foi no mosquito não, foi no Oh, já, né, né Oh, não, não Ah, não, não, não O Senna é uma botequinha de lá, rapaz, a bruta tá suado O Senna é uma botequinha Ah, não, não 7 7 1 1 1 2 1 2 2 2 2 para ela não deixe eu jogar eu acho isso agora eu não moro de machina ah 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 eu estou chegando ah ok 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 eu estou deixando esses caras jogar para mim também, daqui a pouco eu começo a jogar certo oh essa arma ainda não vale mais eu não eu estou deixando eu não eu não sei não que eu estou deixando eu eu não sei eu não sei que eu estou deixando eu eu não sei tem como ligar o microfone não não é possível um bagulho desse parça oi oxê tinha uma praga dessa Se o perna é longo não tem condição não, vou pegar o Venom, já volto. Tem como ligar o microfone? 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 vai pegar esse pôr na mão que não vai nisso tá desolido ué Eu vim aqui ficar até o endereço da rua, não é? Eu não quero ficar até aqui. Haha, peguei ele. Olha lá ele, ele já. Morreu. Terra. O veneno não está com essa coisa. Aham. O veneno não está com essa coisa. Dá uma rada não. Matei um perna longa, vai. Ah, flexão vai. Ah. Nada, 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 nada. Estão lá? Aí é isso. É isso aí Caralho, vocês me mataram não, ai eu fico segurando o bolo Eu nem to jogando, os caras estão carregando e eu começo a jogar Eu só peguei o inalador Pegando o inalador, drone, mas não vou usar drone não Ai galera Ai brrrr To bobo Deu mal Atrás do gelo cara Eu vou virar Eu vou virar Henrique Engaare por O que é isso? Pela trás da p... desgrama do gelo, oh que raiva, jogo lixo, jogo lixo mesmo Que raiva Vá Não tô jogando, ah, minha cadeira tá baixa também, deixa eu trocar o lado aqui, pronto, agora acho que assim tá mais Ah, que pouco, demora bem aqui, coloca aqui assim Abaixadinho, toma virada, deixa ela meio reta aqui assim, e aqui Pronto, vamos ver, nessa a gente tá passando agora, deixa eu tirar o passamento dela Agora não vai passar mais, ó Pra eu te arrumar, pega o direto da gente Eita Se eu não vim de cara nas costas, eu não mato esse cara aqui Pega uma hora que eu até tenho preguiça de jogar Eita Se eu não vim de cara vim de jogar essa porra desse pilhada puta desse jogo Oração Toda a oito aqui Vamos lá. Ah, você tá cortando os drones, é foda, né? Eu tô precisando jogar, aiô, aiô. Ah, não tô conseguindo tirar não, eu só não vou usar essa bomba, vai, vai. Ai, vai. Eu não bravo, né, com esse jogo. Boa, amassou. Olha que tá bomba desse jogo aqui, vai, vambora. Olha isso. Olha isso, mano, esse moleque tá segurando meu dedo. Tchau. 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 E aí Ai, te amarei o capo nos dois E aí 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 Aia aát Filha da puta Gente olha que cara 有沒有 cido só assim para ganhar esse jogo não é assim que ganha nem desse jeito ganha o jogo nem desse jeito ganhar o jogo é foda as cara se entregou você é de nenhum dos decai cês velho agora sim faz ela posso criar salinho tô com 89 sala e tá misera sala amarela não o assa merece dar o like amassou fi se puder criar ai para nós ai eu queria ai para nós então cês sabe criar não cês sabe criar cê vai criar suave a pela doente nem assim cês ganharam nem assim ganharem segurando o dedo não não segurei dedo não 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 senão você não tá falando para tirar o nosso que é uma tela mas não vou tirar não só porque o cara tá segurando o dedo eu vou tirar ah sei lá mano depende tipo segurar o dedo assim tá de boa e o seu time depois que começou a dar o dedo também eu não vou tirar vai ai a loja tá trolando e seu time que começou a segurar o dedo em mim os dois de dois velho sei lá se eu vou jogar de noite acho que é hora que for umas 6 horas, 7 horas acho que vai encerrar a live, não sei porque até lá, ó tô com 5 horas e 50 5, 6 e 50 7 e 50 mas é só um tempo de live? faz 5 horas e 50 minutos que eu tô em live tem problema não, mano adiciona aí, quer ver o ID? manda o ID no chat mas tipo assim, faz um porque o seu ID não aparece, só se você manda o ID aqui agora acho que o meu daqui a pouco vai lotar deixa eu escolher alguma coisa ou algumas da minha listos 1 dia atrás, 3 dias atrás, 30 dias atrás o que é 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 o O bom das suas lives, mano, que tipo assim, não é aqueles caras metem de lives em 8 milhões, não. É, eu tô ligado, pô. Certo, então, mano. Opa, bremei aí, qual você vai, mano? Tem 4 salas, mas o mano vai criar lá, já, entendeu? Eu não entrei aqui, calma. Quer que eu crie? Não, o RNCN. Tipo, tem 2 pessoas na live, cara. É, a média é 3 likes. Likezão aí, minha trova. Bora pegar 40 likezão de cria. Posso, tipo, jogar? Pode. Não achei seu ID. Eu mandei pra você o ID aqui, ó. Libera o código da equipe. Libera o código da equipe, Ito. Coloca esse código. Beleza. Coloca esse código aí, senão não vai dar pra os outros entrarem, meu, se tem a mané. O código é 2949283. Espera aí que eu vou criar, revista. Espera aí. Ô, RNCN, se é alguém desses dois ou não? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Libera, Ito. Tá. 2983. 983. Kaizen King aqui, agora sim. Aqui, pronto. ai mano ai ele vai criar lá deixa eu like zain na tropa bora pegar acho que 40 like zão falta 7 humildes só os humildes deixarão o like só os humildes deixarão o like zão e aí o cara falta 5 like zão para 40 likes e três inscritos para 550 quem puder se inscrever e deixar o like zão vai ajudar demais eu não posso chamar o id é 333 só o id é ó o 2 33 445563 o salve salve luxo emulador e aí bateu salva meu mano Também sou eu, mulher de porra Oxi, tá ficando louco, mulher Cuide-se aí Pode soltar a senha Se sim, digita P de pode Se sim, digita S de sim Se não, digita N de não Oi? Não Não dará Por que não? Oxi Sim, pode Sim, sim Solta a senha então RZM Solta a senha, pode soltar a senha A senha é A senha é A senha é É É A senha é A senha é Por que você não vai conseguir? A senha é 89 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 Já lutou Deixa eu ver se tudo certo Foda-go Foda-go-ra-go-ra-go-ra-go oi? a primeira é o que? vocês que sabem rapazada dessa sala aqui só não vale a grosa, carga extra SVD e AW o resto vale tudo ali não vale fama ai fama, não vale fama nem AWM nem coisa não vale fama você fica falando se quiser fica aqui fica né vi mas fica pra lá baixo você fica falando alto ai eu ativei o seu poder errei um dia uaaah sai meu parceiro tomou bilhões não sou guiado esse cara que é cheatado eu tomei muito piscato cadê ele? cadê o cara que se... ah cadê o cara que se... ah se fortuna eu te tipo não aqui eu não vou xc eu ta ali passa o pé esquerido oi caovão ajuda aqui caovão de cria fica pah pega um caj h cook pega uma ''a''desera'' Fala, o que? É Opa galera, quem puder ajudar e doando um realzinho vai ajudar demais Se pegaram no processador para a qualidade da live E aí BK, e aí VTX, como você tá daqui? Cara tá amassando hein Ah tá ligado né pai, é de Mach 10, outra história Caralho viado, momento histórico, senão puxou um Historicamente, histórico Um pisada sei lá, desanimei que dá com um que parece Oxe Dá um tiro aqui viado, um tiro Calma, calma Vai finalizar Não vai não, chegamos Poxa, pera aqui Tem outro Tem outro Pode clicar, pode clicar seu lindo Valeu Ó o Mobiler que veio a segurar o dedo ó Do cara aqui É ruim né fazer tudo Puxa eu aí bô, na moral Eu quero mais intensidade Eu quero mais intensidade quando matar o cara Tá escutando o passo, tá escutando o passo Tá escutando o passo, não dá pra calma Só a capa 3 Capa 3 não vale, colete 3 vale Só a capa 3 que não vale Só a capa 3 que não vale Eu comprei granada Puxa eu aí bô, na moral É ID, entra pelo ID e senha E rapidão E rapidão mano Caralho viado, o cara já tá com 7 kills É meio bom ele Tá meio sensível Você tá meio bom você não Claro, eu sou ruim Se der até ruim ele tá ruim Ai filha da mãe Corre Para a mira, para a mira Relaxa Três mobile falhinhos Três mobile falhinhos Três mobile Para a mira aí, para a mira aí Pega pra me marcar Arruche aí, tá me dando ódio Fala que você é um segurador DT daqui ó DT Ai morri Ai morri Sou calma Eu sou muito boa 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 Ai Ai Tinha um segurador de dedo aqui comigo Tem dois aqui comigo Tinha um segura de dedo aqui comigo Vamos lá pra cá Ai calitinha Ai calitinha Ai calitinha Ai calitinha Vai ter 4v4bline hoje? Não sei o... É a tua magia e o doutor já tava estranho Mas faz tempo que eu tô jogando salinha aqui E os caras tão criando Se fazendo a boa pra nós Nem precisa sair da sala Ô RZN Você tem... 8... 8 sala mesmo? Agora é 88 Mas você tem mesmo? Como que você pegou da tua sala assim? Alguma eu comprei E hoje eu já tinha Você é louco, comprar a sala Não tem mais o que comprar Ai ui, a conta dele é 100% fiamada Não, vou namorar Manda um pix pra mim aí Na moralzinha Então Então Mandar um assino inicial patrullo Hã? Mandar um assino inicial de 1.200 reais Ai É Mandar um realzinho já vai ajudar Já Já Eu nem sei como manda É o Pykes? Só usar a câmera solar no carricone da live E manda Mata esse segurador de dedo Mata a pela Pega ele Pega o rabo dele 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 Nossa minha mira passou demais Fica comigo aqui ó Marcado Pega o rabo Pega o rabo Pega o rabo enquanto isso Opa Olha aqui Não Opa 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 Infinito Ah Comprei capa 3 Viado Você vai pagar Viado Alguém Compre um capa 2 ai Porque eu não tenho como Ah não Entendi Tô duro mano Tô duro Olha o que tem na trapinha BH 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 não Vem cá Oi Viu aquele negócio lá da boate viado Que boate? Eu vou ter uma da boate. Quero próximos Matou quantos viados? Certo lá Está no oito aí no oito Trava no oito Ah eu vou morrer Tudo bem cá Vai ronchado Eu tô ronchador menino Bem certo Tô errando o road Desgrama Um cara pula três vezes Ah, o também! Chegou wiú, do segurador de dedos aqui! Olha ó.. Vai, força, vamos ver se é forte. 7 a 0 Brasil Ale... Vamos deixar ele só ser um pra ser Brasil Alemanha. Vai, Arthur, a lenda. Tomou 3. Fala baixo você. Tá escutando. Olha lá, seu celular tá ligado, gastando bateria. Falta 3 humildes pra não pegar a meta de 40 inscritos. Só os humildes deixaram um like. Bota, uma bota, um bigode. Esse cara é muito ruim, ó. Para pro shoulder de potinho, eu e você, BK. É lá, ele. Não vai ter o cara que ele vai rodear e vai me pegar de costas. Esse gosta de pegar os outros, ele gosta. Esse gosta de falar que pegar os outros, ele gosta. É lá. Ó, satisfatório, satisfatório, satisfatório. Satisfatório. Bota no ar, gato, gargada no colo. Bota, gato, 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 gato. Caricurilda. Valeu. MISERA! BOLA! Não para, não para que vai dar bom! Não para que vai dar bom! Vai, boa! Massa, mulher! Tá aqui, tá aqui, Pivete! Tá aqui, Pivete! Toma! Laue, laue! Espera que eu tô chegando! Salva eu! Boa, mulher! Que a massa! Valeu! Ahn? Pula! Ahn, não pulou! Agu... Especialmente! Sats! Sats! Caralho! Que sats! Lenda! Eu tô falando de que nem você, venha! Eu tô falando de que nem você, venha! oi comprei para nós isso é muito bom atendeu atendeu e aqui e aí eu não ia pela saca você e aí oi tem mais vai sim oi Os caras sumiram, que nem meu pai. Eu tô escutando paz, hein? Pesado, pesado, pesado. Vai, vai que grande, ó. Tem cá, pulei, tá meado? Ah, deixa eu ficar prescente. Deixa eu torcer? Tá chegando aí, tá chegando, tá chegando. Tem dois chegando, tem dois chegando. Não tá chegando nada, eu tô chegando neles. Tá meado, 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 meado. Carreguei meu squad, vá, esqueça. Vai rir o gamer, salve o bicho. Não vai, cara, não vai ser difícil. Pessoal, vai aquela outra aí, aí. Chega você de jogar, quando o leitor te ligar, você joga. Pronto. Oxi. Coisa. Desfaz a sala. E cria de novo. Bim. Lá, ele, lá, ele, lá, ele, meu vejo. É galera, faltou dois inscritos Pra nós pegar 550 inscritos Pra deixar o like e se inscrever Pra ajudar, vai ajudar demais Mas Vamos ver se vou trocar assim E colocar os caras pra telar Daí os caras só e esperando Pazarão, ideia 23 Olha, ideia 23 37 2232 Acho que esse aqui Que nojo, vamos por já Pode sim Quando eu puder sortar a senha, vocês falam Fechou? Ah, sim, é 90 a 90 O cara já sortou já Fazer o que? Vai procurar, já soltou Sem problema não, né? Na próxima você solta só e olha que eu falar Pode dar goia esse aqui já Foi maia rapaziada, na próxima você entra de novo É na próxima ele solta Olha que abrigo Rosada, só os humildes vão deixar o likezão e se inscrever no canal Só sei que é isso Eita, agora não teve Entrou algum segurador de dedo? Só pra saber O que antes da partida você vai perceber Oi, oi, oi O segurador de dedo nem entrou agora O que é oi, oi O que é oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Suave Suave, tranquilo Oi, oi Oi Oi, oi 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 O PULA O O O O É O O O O O Eu tenho aqui Não, não finaliza Não finaliza, quero pegar dano Comigo tem? Contigo tem? Não Pelo Oscar, vou acabar com esse cara Deixa eu pegar aqui, ô 200 quilos Cadê ele? Cadê eu ver? Sumiu Que nem meu pai Sumiu que nem meu pai Não, não pode Bate as quatro miséria Não, mas Não pode né, mas o cara sobe Então fica de zois, e quem que é? É o Lipe Aí ó, tava em cima da casa, pulou aí lá Dá um tiro, dá um tiro, confia Em cima da casa Em cima da casa Em cima da casa Ô Lipe, a sua miséria É um aviso só que eu vou dar pra você Se subir em cima de casa não joga mais Alguém me dá um Preciso de equipamento Eu vou largar algo Se quiser algo Você é da onde? BH 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 BK Interior de São Paulo Caô, tô do Acre, velho, pertinho Eu tô no Rio Grande do Sul, pertinho, pô Dez minutos lá Eu tô no Rio Grande do Sul Eu tô no Rio Grande do Sul Cadê o Carabao? Ó o Back Threat Derrubei o 4 O senhor começou a live, o Beca Acordei só agora Se não teria vindo Agavão, toma esse Beco Treco Olha aqui, Beca Olha aqui, Beca Não fala que eu tô jogando muito não Que eu vou perder, ligera Papão de kill da desgrama Relaxa 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 Sim егa Sim Lá É Sim Eu vou abrir no Beleque Treck Beleque Leque Ó, Beleco Leco Nossa, tomem um Beleque Leco Beleque Leco Ai, velho. Do lado de dentro da casa. Fica contigo, BK. Bora, bora, bora pra cima. Bora pra cima do bar, acertou. Vai na fé. Fica aí, BK. Eles vão pensar que é só um panelzinho. Não vai tomar nada. Você acha que ele vai saber o senhor até lá? Do sapado, fi. Acaba de ser 32 de marcado. Um tiro no marcado, um tiro no marcado. Ah, tomei na lata. Oh, ta de Egredite. Ragnaldo? Os cara tava focando. Tá de Aegis, pai. Lig... Lignaldo? Eita, esse daí que ta de Aegis. Esse daí. Você tem a voz de um cara. Você tem a voz de um cara. da mansão Baromba, conhece? A boca. O baromba vai foda. Ai, meu Deus. Alguém comprar gelo pra mim? Gelo, quero gelo. Não. Preciso de equipamento. Não. 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 Já é. Valeu. Preciso de equipamento. Ai, isso aqui é demais, né? Não. Não, não. Eu to passando a necessidade. Daqui a pouco vai pedir uma WM, Zé. Caralho, não vale, né? Vale o MP40? Vale. Vale não. Vale? Não. Marcando as costas. estou tando comigo, BK. Me protege! Tinha ó... Deu as capas no marcado Pera aqui, cara aqui comigo, vem aqui Ata Uma BK, nós ta amassando, tu estamos Cadê? Eita, ta rude Por isso, foi espi? Pensei que era um furacão também 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 Pensei que era um mira já, te quero um mira já Pô, ninguém ta quase, ta contrapassar e ta e ta e ta e ta Mentira Deu aqui pro guide Ele empina, cara, ele empina Ele treme, ele treme Empina quando vê a gente Iiiiiiii Empina Ele treme, ele treme, ele treme Aeee Ae, que foi pra ela pra mim? Não sei Opa a W pra mim Opa a W pra mim A W pra mim A W pra mim Ai filha da Ai 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 Se troca, se troca Boa filha Ai eu vou tacar gel, vai Taca gel Ai Dei capa nele, dei capa nele, dei capa nele Boa Cara, ele gagou muito e velho que xoxoxu Um cabo aqui no marcado Um cabo aqui no marcado Um cabo aqui no marcado Taca, o item é bom Que velho Ae, que vc Ae, você tá doido tá? Ae, você tá doido aqui tá? Ae, você tá doido aqui tá? Ae, ainda bem que não vale, ainda bem que não vale granada Então A partir disso depois da pegar uma Ae, essa bomba aqui Ae, pra cima desses caras Ah não, eu ia caer do gelo Fortei aqui, pontei aqui Tá ruxando Tá em mim Ai você tá Tira, só tipo essa Relaxa, pensa... inderame Não tô pau 울se Não estou em ataque Não estou em greco Ah exemplo Ah, isso é部分 Eu peu eu me alo implementation Gente que tem chovpen Alguém vai pegar doze? Alguém compra um AW também? Preciso de equipamento, valeu! Boa Vitor, tamo junto! Pode usar? Não! O marcador ta mirado, nem eu não sei no marcador Para o chá BK, vem Vivi Vivi, mete o chá BG Entra aqui Vai! Vamos BK! Vai, vai, vai na fé, enquanto eu to indo pelo outro lado Entra aqui BK, entra aqui BK Relaxa, cheguei, DT1, tomei nas costas Tchê B! Ah! BK aqui! Tomeado! BK! Valeu! BK! Claro вкусé! Toma aqui! Miado! Tio! Tio! Salve eu! Boa Ih, estave você ulti la jealous Valeu! Pulei! Deitei! Contra aí Matamita Salve o kek que vai dar bom agora Salve o kek que da bom Salve o kek que vou parar de zoar agora Melinda me ambitious Neto me Mommy Valeu! Tá miado o seno! Tao em dor de zoar agora Vai! Vai logo, vai logo, vem! Chloe! Pelo mundo! Pelo mundo! Pelo mundo! Tá meio bom, né, Negão? Nunca perdemos, Zé! Nunca perdemos! Eu tinha... Eu até perdi a minha labiritite! Esse time aqui nunca perde, Fih! Só um time do avião! Eu tinha labiritite, BH! Você só deixou minha labiritite mais forte! A gente não vai perder com esse time! Pô, é o melhor que é isso! Que tanto que você limita! Alguém me fortalece com alguém! Alguém! Não tenho dinheiro! Não tenho! É o que comprei um animal! Eu tomava Express! É... Ah, eu comprei! Tapa não tem, mas tapa não tem e não raio de ver! Aí o gelo deu ovo, eu vou roxar! Ninguém viu um cara passando, viado! Ninguém viu um cara passando, ver ele! É um desgraça! Ah, nas costas! Também nas costas! Você não derrubei! Tô trancado, velho! O cara me trancou! Pera aí, pera aí! Calma aí, fica parado! Desgrama! Miséra! Não vai morrer desse jeito, animal! Nunca me perder, Victor! Nunca me perder, Victor! Não confio! Vai! Chega! 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 Ha! 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 Viu! 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 Comeu! Cara, falta dois likezão aí pra não pegar! Não, a gente não pode perder isso daqui não, tropa! Ela é tropa pra nunca! Tá ligado, né papá! 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 Os quatro aqui, ó! Os quatro eram de um lugar como os outros quatro! E daí ficam de quatro, quer dizer! Mas morte! Eu fico de quatro! Viu! 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 Esse cara é, esse cara é, tropa suspeita! Eu não tava bem suspeita! Tava no baile! Viu! 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 Nossa! Muito cabo marcado! Vai aqui ó, tem um cara aqui ó, mata ele ó Mata ele, mata ele Não vou matar esse cara, não é possível, ah tá É isso, pô Caralho Dale moreno, dale moreno, dale moreno, dale moreno Lá é uniformada, lá é uniformada Lá é uniformada Lá é uniformada É, então vai ganhar muito campeonato Desse rede aqui com essa calma aqui então Ai, que aí agora aqui não tá funcionando Primeira calma, toma Já morreu Já dá notícia, já garantiu Quatro me matou Quiri quatro, não é possível Nos guardando, tá travando tanto os quilos Bota pra carregar, bota pra carregar as pastelas Bora turzinho das três cozinhas Passou dois aqui Vai ter mais salinho Vai, eu vou criar Tem que garantir nossa vaga, hein Tem que garantir nossa vaga, hein Squad mito Vai, nossa vaga já é garantida Aí já não é comigo Ah, você vai entrar na sala, você vai entrar toda hora, ué Ué, ué Eu, eu, eu entrei só hoje pra dar um c... Vai entrar apelidez zé, pá Tomei o capa de M quietas, foi isso mesmo Puxou de mim Travou Tomei culpa, tomei culpa Vai, nossa E aí, Luiz Miguel Eu sou regulador, velho Siga-na que eu bota é muito rápido Siga-na que eu bota é muito emocionante Siga-na que eu bota Ah, rapaziada, valeu geral aí, pegamos quarenta inscritos Tão bonito Quarenta inscritos Faleu, fãs Valeu geral aí, rapaziada Arruma cinquenta E aí, Luiz, suave, tropelepsk? Bom, moleque! Bora apagar, pegar 1.550 inscritos aí, valeu por você escrever, sou o Dark Knight Não, não é salvado por isso garantido, por que me guarda, me lascou Faz essa alegria, faz essa alegria, faz essa alegria Porque tava jogando com você mais cedo, eu tô ligado, por Não solta a senha Não solta a senha ainda, hein O ID é 23, 3, 9, 6 9, 6, 3, 23 23, 3, 9, 6, 3, 23 É, rapaziada, essa aí é a senha, ó, que eu puder deixar o likezão aí Pode soltar a senha, rapaziada P de pode, sim, S de sim, N de não Pode ou não? Pode soltar a senha, sim, ou não? Pode soltar a senha, sim, ou não? Uma pessoa, sim Sim ou não? Pode soltar a senha, sim, ou não? 5, 5, 5 Ah, pode soltar a senha aí, ô Solta a senha A senha é A senha é E a senha é A senha é 7, 7, 6 7, 7, 6 7, 7, 6 7, 7, 6 7, 7, 6 Nossa, o turno entrou lá do outro lado A senha tá com nós agora O livro tá aqui, é isso É isso, meu trabalho Valeu geral, aí, rapaziada Pegamos 400 e 500 Ai, rapaziada, valeu Pegamos 550 1550 inscritos, rapaziada De coração mesmo, é isso, valeu de coração E por aí deixar o likezão e se inscrever aí Pra ajudar o canal Crescer cada vez mais Vai ajudar demais Você é louco Vai ajudar demais mesmo, rapaziada Pode dar agora Vou, vou Salve Pedro Como cê tá? Troca a senha Troca a senha Troca a senha Troca a senha Coloca Troca a senha Troca a senha Tratelar E o turno vem pra cá 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 Puxa É isso, bora Mano, quando for soltar a senha Tem que eu mandar no chat Mano, daí não dá Porque daí vai ter um delay, sabe? Daí se eu soltar no chat Vai sair o delay Tem que olhar na tela ali mesmo Entendeu? Não, ai Fala tudo Eu não quero Afinal eu soltar ela Não, line da formada, viado Não tem como line formada Nossa Pegou vinte Tinha pegado vinte Uma pessoa na live Credo Credo Ai 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 Derrubei Só peito Mas derrubei É isso aí É isso aí Poxa, eu tô deitado Como o cara me matou deitado? Eu tome esse aquele vestido Passando o meu BH Ai Vou ter fã Chama de Lux Porque senão eu me confundo Esse aqui é bonito BH Esse aqui é bonito BH Esse aqui é bonito BH É, tô vendo um gelo branco Ha 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 Bom, meu colega Opa 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 É Minhoquinha O Lipizaram Passou mal na nossa mão na passada Na minha mão no cálice Toma He he pode salvar? salva se der ruim der ruim nossa muito miado boa salva eu salva eu olha aqui zekiozinha zekiozinha seu zekio você ta usando regis né aquele regis de cria preciso de equipamento preciso de equipamento ta meditando muito valeu ai no grau 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 não squad formada você aceita meu pedido ou rz 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 mary king ah não viado eu ia matar um cara tanto no capa só que eu errei o de primeira vez em uma vida movida de mobile é triste mas não 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 Ah, eu morri! Segura o dedo mesmo Lá ele Tá embaixo, pra cima Cadê ele? Cadê ele? Sai, sai, sai Ai, calidinha Como tu vai passar Bora, bora que eu vou passar em você, BK Faz uns 50 com Eu não Bora, BK Eu quero pelar BK não vai? Ah, 50 Então, se você mandar Se você mandar 100 pra mim, eu mando 50 pra você Ah, entendi, boa troca Pra mim tá justo Pra mim O que aconteceu? Ah Nada, é porque O BK ele... 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 Vai Sete a zero, sabe? Sete a zero que nós tá amassando Na ranqueada nós temos que jogar ranqueada Ah, eu vou começar a jogar ranqueada Sexta-feira, que vai revisar que tá temporada Eu tô mestre 5, tô quase 100 Caralho Ah Ah Eu peguei Pega pra 3 essa bomba Ah, eu peguei Que que tu não manda no YouTube? Eu vou pegar pra 3 اد Esse cara só corre hein Tá os dois aqui, sobe pela parede aqui Lipe, Lipe parede Sobe pela parede aí ó, ô Tur, sobe pela parede aqui misera Tô salvando, encosta aqui misera Ah é, eu acho Toma essa formada de cria Dom 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 Links Eu tinha pegado esse vídeo A minha mão pisada está melhor Eu tinha pegado o meu Ai também é capa Ah um check no meio Ah Que? Pra que você está bravo? O capa não contou Preciso de equipamento O capa não Por que eu batei o bafão? Só porque você só acabou bateria Eu gosto do bafão Eu gosto do bafão Pai ele vai vomitando Ele joga de 4 Pai ele Ele faz isso Pai ele Não Agora vamos O Gustavo não canta, viado. Estão muito gostosamente. Ah, tá todo mundo atrás de mim, né? Caralho, BH, você tá meio rápido, eu vou ficar correndo, não é legal? Qual é o Fresh? Então, bora aí. Pegava nele, estaminhado. Eu também to minhado. Minhado. Agora ferrou, é dois aqui. Um cheiro, dois. Ficou uma, três. Derrubou quatro. Recuperou quatro. Aí embaixo. Vai aqui embaixo, não. Aquele, aquele, aquele. Nossa! Como joga esse menino? Peguei aqui. Eu acho que ele aqui top, ó. Sei lá. Trembeu. Tudo topa na cara, topa na cara. Tapa na cara. Vale a arma de botada, vale? Arma de botada? A direção, tá? Ai, eu não. Ai você vem até dar um tupapa na cara. Vai, 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 vai. Você vai ir baitola, né? Lide de crie. tudo cagão, ninguém abre ó pulei DT1 DT1 aqui, só capão já fechei a passagem, já ventei ventei aquilo lá eu tava aqui no bairro eu tava aqui no bairro eu tava aqui no bairro escutando esse som ee ea tem um tempinho que você tenta me sugar mas eu não deixo de me sugar olha que foda olha que piada derrubou um e foi derrubado é de recarga sei lá que se não derrubou um eita olha que esse cara tava nossa que raiva desse cara meu irmão se eu encontrar na rua é só uma na lata essa blusinha de ladrão preto e branco foi da onde? não sei da onde? eu lembro que negócio que era mas não sei da onde que era eu não sei da onde? Eu já estou no meu terceiro assuntos. Eu dei capa aqui, tem 2 comigo. Dei capa no marcado, o outro também e dei dano. Ai a gente virou. Vai. A outra ai. Pelo amor. Arthur. Se eu morro no Iperm, que miséria é essa? Me adiu. Não, 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 não. Não, 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 não. Até agora não perdeu mais ninguém. Esqueça tudo. Falta só ouvir pra ele aqui. Filho de dano. Filho de dano. Filho de dano. A gente está jogando muito mal, mano. Vamos jogar sério. Jogar sério, aham. Arrança ai. Arrança ai. Arrança ai. E ai. E ai. Ah, só porque acabou a bateria do celular dele. Ele chamou. Senão eu não tinha chamado. Derrubei um no backtrack. O cabo marcado. Ai, dois aqui comigo. Cê é louco. Eu vou tirar a caralhada do outro aqui comigo. Eu quero ficar finalizando. Não. Olha o vagabundo. Vai morrer. Opa. Esqueça. É a tropa da arranca de. Eita. Meteu do parkour. Caralho. Olha ele. Meteu do parkour. Caralho. Olha ele. Meteu do parkour. Pode. 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 Não, 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 não. Daí quando você cina ganhar essa aqui. Só trocar 100. E coloca os cala patelada. Ai os cara vai sair. Ok, man. Daí os cara sai. E depois cê solta 100. Ai já solta 100 direto, né? Ah, espera um pouco, né? O cara meteu olhando em mim! Tem dois aqui! Achei que era só um, daí que ela foi marcar o miado! Boa! Dom, 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 dom! Eu me quilo mais, escutando aquele som! Manda e dê pra nós, ae! Chama aí, no caso! Chama aí o... RZ Lava aqui, opa! Rapazada, a ideia é 23... Ó... 23... 3, 9... 63... 23... 63... 23... 63... 23... Ae, rapazada! O mini chitadinho mandou pra vocês aí... O... O... O ID... Pode soltar sem rapazada! S de sim, P de pode, N de não! Tava tendo rapaz! Tava tendo rap! Tentando aquele som... Dau, 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 dau... 5, 5... Pode soltar a cena? pode ser, acena, acena pode, sou o livro, fechou 1, 2, 3, 4 assim é, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah sim, ah não, entrei Go, 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 aquele Go, go, go Tava aqui no bar Beleza O nosso amigo Turro não entrou Então Essa pra ele Valeu Eu tomei um cego de 40 mil Preciso de equipamento Tem um cara em cima ali Nossa, tá achando o negão Corre negão Corre não negão, vai pra cima Ai, calma com ele Boa moleque Costa, costa, costa Caralho, o cara me pegou de cama Para ele Clique em mim Clique em mim Cara meio bom, tá Vem cá Esses caras aí Esses caras também vão A gente vai ter lá Vai Mesmo Não Esses caras Quim Oceano ta arranjando meu gel, eu vou morrer, nunca morrerei que eu sou muito bom Eu morrendo Eu saio morrendo daqui Não falo nada, meu herói é muito bom É louco Pegar pra nele Nossa, não acredito que eu perdi com esse cara ainda Tá sendo punido Ah, acho que ele ia aparecer daqui, eu vou jogar ranqueado Por que? Vai 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 Vou até ele então Ele é gatão Ele é e Ele é e Ah mentira, safado, perigoso, roubando a rua ladrãozinha Essa aqui é a minha... Ai, triple kill! Não, não! Quadra! 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 Adioca de pouca milagros com combustleta Não atira, 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 deixa ele vir de boca. Os caras que entram na casa aí. Os caras estão segurando muito essa bomba. Abri, pulei, breca o treco. Nunca me perdi, 2v4. Ah, o gel, mano, saiu. É a primeira vez. A verdade, o gel saiu, senão tinha matado esse sorriso. Não, não. Ah, tem ninguém vira por aqui. Ateirota, não tem nada. Opa. Vira o norte. Eita, porra. Aqui eu não posso, aqui eu não posso. Doa pra dois. Doa pra dois, negão. Três pra três, negão. Eita, porra, tu pulou mesmo. Aí não, bubalho, cê errou rude. Aí não, bubalho, cê errou rude. Eu tô deixando. Deixa eu jogar sério, eu capo desse cara rapidão. Eu vou beber água que eu vou voltar bagacindo esses caras. Eita, porra. Não, não. o que é só um dono você consegue montar a live e ganharam ai calica voltei Ai, viado, esse cara tá... ele tá... ele tá... de redit Não tô brincando, viado, bota lá e bota ver Depois eu... bota Viado, ele deu capa, tipo assim, tá ligado, advogado lá, tipo ó Ah, sei Ele deu capa que nem ele, viado Ah, então é cagada pura Não, viado, mano E no outro, e no outro ele deu... ligado Tem que fazer que também se quiser da puta que também tá devido Apaca, azul, par Não é só, viado, que cara doente da pã Não, te amo Alcalde, te amo, ele, cara filha da mãe tu conhece o Mario nas suas costas, pula a janela nas suas costas, lá vai ele lá vai ele, King tacando um gelo, pique no bro você acha que eu não vi? eita, atrapalhas lá vai ele, vai lá, ele vai perder que eu sei que ele é bom quando a pessoa é boa, ele perde olha lá, tá vendo, viado? cara me retira pra gente ah não, agora eu vou te comer só depois você sargo chito deixa eu ver mesmo se vocês estão falando que ele é chitado deixa eu ver, deixa eu mostrar lá por que vocês estão falando que ele é chitado deixa eu voltar a live rapidão viado, volta a live, viado, mano tipo assim, um cara experimentava errando o HUD todo, viado só eu tô olhando aqui o cara errou um HUD, tacou um gelo pra cima virou 3K, peritou tacou o gelo em pé nada a ver, viado tem um bug novo tem um bug de capa eu procedo assim na próxima vai ser acho que sim o cara pulou atirando em pé tipo, virou, pulou atirando vai, é que nem um bugadão eu fiz isso, viado não acertei não haha tava aqui, não sei se tá não é que eles são tão 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 eu descontei eu descontei você tinha papado nossa, dois negão pega esse negão aqui peguei o negão o cara tá aqui no potinho ganadeiro ladies não, eu vou matar então morrer você mata, né tá com o gelo em mim que desgraça viado vai, se desça você atacar o gelo do Elton vai no meu loot tem dois gelos meu loot tem dois gelos ai, esse nego quer matar o M500 você morrer no M500 eita, se foda isso que ia ser tomada no soco, velho ai, esse eu ganhei já dá triple kill haha ai, eu vi que ai oh, viado, mas tipo assim é normal, viado, não é? haha por favor é o não, pitou não, vamos mal, viado disse, mas lá eu tava sem capacete eu tava sem capacete não não vai perder não, pra esses botecas mais falidas do jogo eu matei os três eu matei os três eu matei os três eu matei os três tem um cara que não consegue tacar gelo normal haha ai, desgrava olha, olha, olha tá jam tá com a mano tá com a leg nepsom ajuda, velho ele tá com a M500 que lá, o Lapakao faz a M500 vai matar a M500 vai levar o espalho haha ela, nós ela ainda não é M500 deixa eu ver o coelho de novo, velho deixa eu ver o coelho de novo e ele puxa o mequenta pra ele ver que prova isso deixa eu ver mas só na cara dele deixa eu ver deixa eu ver bora, bora, bora pê, falta 4 like pê, se eu tô like só os umigus não deixa o like pê, tá ligado aquele clipe gostos ele desenrola bate joga de lado cara, entendi tem capo marcado tem capo marcado tem capo marcado puxa caiu com ele, Mário vai, Mário vai, Mário vai, Mário vai, não, Mário vai, não, Mário morri e a mão tá suando a mão tá suando vem de mim, vem de mim corre, corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre puta quebra agora você vai jogar na sua, eu vou morrer pior que você mata os três e morre é sempre assim vale granada? não também não porque não é o Turro o Turro tá fazendo falta no Turro o Turro tem uns dedo lert cara, é o último out não vai perder pra esses caras mesmo eu acho que ele quer me dar eu acho que não vai perder velho olha lá, velho o cara tem 180 de HP lá no kit não, não cara que não vai estar naquele sol olha time, capa com eles o último tá lá no fundão o cara me deu um capa o cara do time dele o cara do time dele que veio filpando aquele cal algum wadabouli tava aqui no baile escutando aquele son don 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 nossa eu sou muito bom esse cara aqui tomou na mangada come esses cara ai pega ele pega ele de costa ai gada é que se eu moscar aqui vai ruxar um cara aqui no mim ai ta indo ai ó ta aqui no miado vai rz pega ele rz não só vai aqui eu to ligado aqui rapaziada não vale k3 se alguém tiver usando k3 é 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 Ah morri, vira lá, vici Tô um meu, viado Ai! Ah! É uma janela? Caralho Sabe, bora um 3x3 Mas eu queria que o 4x4 Ah! Não sei não, mano Você arrou a janela já Ai, eu errei a janela, viado Desgrama Eu errei a desgrama Eu errei a desgrama da janela King Bora 3x3 Eu, tu e tu Bora, Skylens 3x3, nós vai 3x3, nós vai Porque nós vamos 4x4 Você nós joga ali, vamos 4x4 Pô, bora um 4x4 Eu, tu 3x3 4x3 ou 4x4? 4x4 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 Vai eu, Senna e o King Cadê o King? Vai eu, Senna e o King Cadê o King? Vai eu, Senna e o... Ele vai criar sala Quem que vai criar sala? Quem vai criar sala? Ah, o Coisa já criou sala Aqui já, o... O... Skyrex O cara já criou uma aqui, daí você cria um outro aí Vai ser... Aí depois você cria outra, depois você cria outra MD3 Se é... Só que se não quer ganhar duas seguidas daí não precisa ter a terceira 4x4 Pronto Eu... Você... O Senna... Eu... O... Tur... Pronto, já... Nós já estamos com o nosso grupo montado aqui já O Senna... Naga está montado aqui, olha O broadest... não não já já montei aqui ó o Stilex tá aí e já 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 fala a soma fechou e não adiciona eu manda pedido para mim meu ideia é isso aqui ó cadê eu mandei o id para uma rapaziada aqui é só se me adicionar pelo idê que eu me coisar o idê aqui ó você me adiciona eu te chamo daí porque se liberar sem vai entrar mais gente vai dar mais trabalho coisa e adiciona eu e isso não é E aí E aí E aí E aí E aí E aí a E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual é a máscara de 4v4? É apagada. A sala foi fechada. 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 Acho que criou. Criou. Deixa eu amar ele agora. Agora ele criou a sala. Criou a sala. Cadê o Senna? Senna, você tá on? Vou poder jogar mais sim. Senna, você tá on? Senna, 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 Senna. Entra aí, Senna. Espera, relogando. Fechou. Vagá a sério, mano. Fechou. Esses caras tem cara que vai dar um trabalhinho, eu acho. É. 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 Meio. Seja. É. É. o o raios caça hoje eu vou dar a alma aqui agora eu quero dar a alma aqui olha olha vamos passar mais para o x2 visão BK só falar a Mach 10 não vale né eu acho que vale porque a Mach 10 é que nem a 1 no começo de 500 eu acho BK? oi opa o Mach 10 vale né eu vou matar aqui não vale não não vale Mach 10 não Mach 10 não vale eu peguei errado eu peguei vem um troco vou ter que fazer o negocio aqui vai jogando essa dai de zoeira mano que tipo vou ter que fazer o negocio visão BK ta me ouvindo? eu peguei eu peguei vai jogando mais de zoeira mano por que? eu peguei mas que ai ta? é o R é o que tu? aô louco eu peguei isso ai de zoeira mano porque eu vou ter que fazer o negocio como que ela vai jogar de zoeira? tipo não vai valendo não tipo faz uma zoeira e depois como que eu vou dar esse jogo não, não veio com essa história não viado você quis jogar para fazer esse negócio de novo? eu não sabia que eu ia fazer o negocio aqui para mas o que você vai fazer? vai ajuda meu para o negocio não tem como se ajudar a jogar o cara tem paz viado vai tu vai lá que nós carrega você aqui vai ah viado no meio ninguém ta marcando a desgraça no meio um tiro marcado vou fazer lá o negocio pera ai olha as suas costas suas costas suas costas tem um nas suas costas e um nas suas frentes marca as costas costa agora costa agora boa triple kill oh caralho vamos pux genial genial vc quadro bora acho que dá para ganhar jogar juntinho que papo quando avalia você vai desculpar você vai desculpar nós vamos cumprimento vamos Fua! Fazer o tu de repente! Já deu! Já deu! Já deu! Fala! 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 Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Jumbo estava aqui dentro! Segura aqui o meu! Nossa! Vai passar daqui a pouco Eu não fui esquerdo aqui Ai tem dor comigo, me deram o cá para arruxar Ai 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 não é verdade eu errei o voo que foi mal senna nunca vi você perder se você já faz o seu negócio de gritar o que que você quer com o pai e aí aqui O que é que tem? Aonde? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Tem um chão que tá no final A gente vai jogar o ar, ele vai estradar Nada pra ver, você que tira também do carregador Você também tira o money do carregador Tá jogando o brilho 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 Aí fica de x Mp3 Mp3 Ligava no mercado, 50 Ligava no mercado, 80 Desgraça de esquerdo, que fácil Ó, fui esquerdo aqui ó Ah viado, mas que desgrama, tem emulador bugando Vai ligar pros seus amigos e vai jogar pra lá Menos U é muito de vontade, piada Menos U é muito, muito, muito De vontade Tem nem o que fazer Menos U é essa Tem que fazer Agora tá achando trem louco Afinal tá com menos um, tem que fazer Boa, caralho, agora vai Agora vamos ver Tá movendo, tá andando muito longe Tá os 3 aonde, você tem um, e aí o outro Obrigado Se eu tivesse aquele irmão, é a verdade 3 padrões, 3 padrões 3 padrões Tava aqui, escutando aquele som Ai galera, está em investigação Puxando aqui, ah dois comigo, agora deu ruim E aí um Eu tenho um, morri pro outro Pô mulher, clica, já clica, já clica rápido Ele vai pular e nóis Tá salvando, tá salvando, tá salvando, tá salvando Tá salvando, tá salvando Pô, deixa o cara ficar pesado Pô mulher Luguei pra caralho agora, tá salvando É o de São Paulo Isso Lens aos paulistas O que é que dá, Viu? O que é que dá? E aí o a o o o o o o Nossa senhora, agora foguei Tem que confiar na minha mira, confia na minha mira, pulou, mexeu Aqui, aqui, quebrou, quebrou Preciso de equipamento Confia O Drew entregou essa daqui Ai, velho, é muita desvantagem O Drew entregou, irmão, entrou e já saiu É, velho É, me deu três É, ela tá muito ruim É? Ela tá muito ruim Não, tá, tá bom, tá bom, não tá ruim Aham Relax É, me dê três, não É É Mas se eles, mas se eles ganhar dois seguida É Ah, viado Gente Vem pra cá Não tem muita visão Eu tô à esquerda, atrás da casa Tem dois na braça, ali em braça Ah, eu mostrei Tem duas na braça, ali em braça Não tem a visão, não tem a visão, não tem a visão Não tem a visão, não tem a visão Eu vi um Atrás, atrás, atrás Atrás Ajudando, tá ajudando Ele tá aqui dando um, peraí, peraí Vem ver ele pulando na hora que pulou, já tá vendo que tem estima Tá bom, tá bom, tá bom Fala com o colímpio, becane Ah, tô me fazendo aquela polímpio Aí tem o meu cruce, é a menina Você tem Scorch? Eu tenho Basta depois pra Embraer, pra jogar Maricó, estamos juntos, né? Mas esse é o bricó de Scorch, já vim lá e eu vou alagar muito Eu tenho aqui Tem dois, ó, onde eu marquei tem dois, sai desse ou não? Eu tenho aqui Tem um muro, tem um muro, é importante Ai, ai, ai Cadê ele? Cadê ele? Vem cá pelo mercado Cuidado É dois, cuidado Mata outro Caralho, eu fui e voltei, mano Caralho, eu fui e voltei Caralho Eu tava caindo na arma, a arma não decarregou Peguei a janela, aí não decarregou, voltei Caralho 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 aqui ó cara nas costas ó ó ó ó ó ó o bobalizão aqui nas costas ó ó nem viu o puleiro tô perdido tem um aqui 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 ah cara eu mato esse cara boa dá pra salar não gosto mais disso salvo eu não gosto boa 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 é isso posso jogar 4x4 marcado mesmo dá pra ganhar não você tem time já ou é live? Ei Beto você tem time já formado ou live? não não nossa eu tinha uma line eu tinha uma line mas que line que amassava viu? misericórdia era difícil uns caras que ganhasse de 9 pulou 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 talvez sai eu te passo marcado quase cai vai por ai que eu tô cercando aqui na frente tem um aqui vamo Aguenta, 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 aguenta. Perteu aqui. É isso. Cria o... Cheg, cria o MD-12. Eu não gosto de ele não. O que? Eu não gosto de ele não. Eu não gosto. Eu não gosto de ele não, quer porra? Pai. Eu tenho que mudar. Porra que ele, sua! Muito pouco, jogainho, vai. Você voltou agora, vai. Entra aí. Aluquim, eu não consigo me convidou. Pes que você me convideu, eu aceitei. Vai. Eu aceitei. Aceitei. Vamos embora. Vai. 21, 4, 22, 25 Estava aqui no baile escutando aquele som Don, don, don o que conseguiu matar um erro no rúdio do que eu chama alguém no rúdio o cara miséria não vai mais não o o o o o a Tchau. 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 Vamos. Se não. Vamos. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz live até as 8, na moral Mas não sei, que ótimo, tá atrás Ah, não sei mano, eu tô enjoado por essa sala, 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 acho que então depois vou jogar ranqueado Bora ranqueada com a line, pô, eu, você ou... Não, é, sei lá Ah, isso que é bom depois de... Também de jogar a sala aqui, ó Vamos ganhar desses caras, porque senão não vai ter que jogar mais uma ainda Ah, é verdade, caramba Bora, tur, bora fazer cozinha aí, tur É, o foda é porque os caras, sempre quando eu deito um, os outros vão lá e me deitam Joga solto, viado Joga solto Você tá pressionado, relaxa Olha, tem um fio direita lá no fundão, dois fio direita lá no fundão Olha, tem um aqui, ó Olha, tem um aqui já na minha frente, ó Olha, na cerca, dois na cerca Deve, deve ter esquerda, deve ter esquerda Ó, tem três direita, três direita Tá os quatro aqui, tá os quatro aqui, tá os quatro aqui, esquece onde? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ficado no слушão Passaram O cara pulou em mim, entejo dealing soこ em mim sooo more em joem esses caras ai esse miserotiation Eu não quero não, pode ver. Eu não quero. Onde é que tu pegou essa blusinha de ladrão? Essa blusinha de ladrão branca preta de onde? Eu comprei no evento aí que já faz tempo já. Eu comprei no evento aí que vou continuar acompanhando, viu? Ah, mas eu não vou pegar isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tiro marcado, eu tiro marcado. E tem um? Olha, pedra, ninguém vai cair pra despejar tudo. Vai, tá minha, tá minha, tá minha, tá minha, tá minha. Ajuda o Senna, ajuda o Senna, ajuda o Senna, ajuda o Senna. Ajuda os trem muito, miado. Ajuda os trem muito, miado. Ai, ajuda os caras poxa, mano. Pula, garoto. Meu caralho, miado. Meiai tudo de ali, mano. O gelo demorou um ano pra explodir. Eu tava pressionado, tu relaxa. Ó, o King vem comigo, direito. E vai vocês dois esquerto. Eita 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 O estelho Deixe o selhozinho Ele vai desarruchar aqui Se é na vontade Tem pontos aí Todo mundo aqui Geral aqui Não passa call fake Nem deu O cara está aqui, nem deu, nem deu, nem deu Vamos agarrar esses caras Oh, vamos ver, vamos ver Nossa, estou ficando com raiva Vocês estão afobados Mano, louco Não ganhou tão fácil daqueles caras 3v4 Agora 4v4, não está perdendo Eles estão jogando a morada Está jogando tudo estranho Tem um fio esquerdo aqui, calma Não ruxa filho, espera eles vêm Tem um meio, tem um esquerdo Eles vão ruxar Eles vão ruxar Tem um fio esquerdo aqui O outro no mercado E deve ter dois lá no fundão Tem um esquerdo aqui Tem um barco Tem um lugar Eu não sei o que está pegando Tem um lugar O cara foi esquerdo nem acalma, foi esquerdo Autor é essa trola nossa Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu fui e voltei e enganei ele de novo Eu aqui na frente cano esse bagulhete aqui aberto Aqui ó, eu fui esquerdo tá aqui ó Tem capa no marcado, não vou ruxar Vem pra cá Caralho vai tomar no fim Ai não Ai piado nem bota Caralho Caralho Muito alto Pular Caralho Caralho cara, ele morre Ai não tô conseguindo uma loquite, sai Preciso um equipamento Deva ter batido a gente pegou ai tu me deu direito olha que gosta de cara não deu não tem um salvando aqui tem um salvando aqui sai aqui os dois ta no meu loot ta correndo agora a ver eu to sem joga aqui não jogam muito não jogam muito bato o litor ta specula você tá aqui vocal não tem um quiser vô t resta diferente Opa! 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 Sim! Opa! Opa! Não, o trabalho está lotado. Vai entrar outra pessoa aqui, da line. É campeonato. Se para jogar assim, vai, liga para o Heitor e joga. Se o Heitor não jogar, você não joga. Eu espero jogar, aí você joga junto. Oxe, para que ele vai dar tudo a hora. Ei, mano, eu sou o Leap. O Leap está onde eu quiser. Olha o teclado do mercado. O Leap está onde eu vou jogar. Qual é assim? Qual é assim? O Heitor é marcado, cara. Vamos lá. O Heitor é marcado, eu vou jogar, mas eu não quis tirar a mão não, coitado do cara. Perdão. Olha, algo em geral, algo, algo, algo. Não pode tirar a mão não. Ah, pode? Acho que pode tirar a mão. Eu acho que pode, não sou. Decapa o 90, não marcado? Decapa lá no marcado, decapa o marcado. Eu decapa o 90 dele também. Decapa o 90. Meado marcado. Olha, passou na esquerda. Marquei. Boa. Outro comigo, outro comigo. vai salando com o mercado, vai salando com o mercado calmo 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 eu tenho que mudar esse mic aqui tem tanta coisa pra comprar eu quero recarregar 40 conto no negocio eu quero trocar esse mic eu quero colocar no processador mas tem outra coisa que eu quero vou colocar o nome do meu canal porque meu nome antigo era lucas meu nome é lucas então eu vou colocar lucas nossa como que eu vei oxe dei 2 capas no cara no conto eu acho que vai morrer aguenta, aguenta, aguenta olha o peso não 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 vou pegar o pezinho dele, dá pezinho aqui alguém fica aí tu, fica aí tu fica aí tu passou, passou um tem outro bate, outro dó ancor olha não era pra você ter связado mas acabo vem 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 tô sozinho não tinha não tenta recuar se conseguir não tem nada mas ninguém vê calma viado eu tô longe socorro usa isso aqui mesmo estava tudo pra cá, eu falei que estavamo passando mano Ah, as costas aqui, pra mim era 3. Você não podia ter dado as pessoas, eu sou o novo aqui, é nóis Pedro Lux, tamo juntos. Seja bem vindo a live aí, se puder se inscrever e deixar o likezão. É isso, Timor, não vai que vai ganhando esses horríveis. Eu vou te jogar, não tá jogando melhor que a outra, não tá jogando melhor que a outra. Tá mesmo, eu vou te jogando pior que a outra. Chupa. Eu vou te jogar. Tem um aqui na reta do drop. Tem um aqui na minha frente, rushou. Rushou em mim. Recapa nele. Eu vou te jogar. Agora o cara vai avançar em mim, o cara vai avançar em mim. Já deixei o armazão do outro. Eu vou te jogar. Agora o que eu entendi? Miado, filho. Tá bom, tira É capo marcado, muito capo marcado, com a base Alguém tá marcando as costas Fechou só segurar aqui Eu tô com você aqui, relaxa, deixa eu vir que eu marco Tá bom, eu vou marcar ali embaixo então Eu tô marcando de lá debaixo, eu tô aqui no município Ele só tá atacando já, ele tá lá atrás Não vai, volta, 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 volta Volta caceta Agora foda-a Foda-se Foda-se Etei Foda-se 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 Fove todo mundo! Ninguém vai por baixo Sobe todo mundo Deixa eu ver, não subiu Tem um ali na reta da caixa Olha, tem um lá Olha lá, passou Passou na caixa Tá ali ainda Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Raga, raga, raga Aqui, aqui, aqui Dois marca, dois, dois marca a frente Vou marcar só Deve tá indo por baixo hoje Deve tá indo por baixo Não tá não Tô aqui embaixo Tem uns dois ali Tem uns dois Vai pular a janela Desce, 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 desce Ah, viado, não perdeu Porque eu morri atrás da caixa Volta e salve o outro gelo aqui, rapaziada Vocês moscaram agora Ah, tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui Comigo, 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 comigo Volta, salve, salve o outro Suplica, boa Eu dei, tem um, dei, tem um aqui Ah, não se voou O cara vai atirando Salva no meu Salva, misericórdão Você clicou em mim três vezes Não tô vendo Tá passando aqui Ai, ai Pelo meio, pelo meio, pelo meio Pelo meio, pelo meio 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 Tá telando Ah, tá telando, fiaco Pô Tá telando muito Não tá, cara Ele sempre vem tomando, meio Tá passando a pista Você não sabeu que eu te falei? Se ele estivesse telando Eles iam saber Aquela hora Que nós tavam lá Naquele limite De falar Que eu ia por baixo Lá Tudo isso, cara Os outros devem está lá Tem uns na frente Tem uns aqui Tô falando, cara Nós iam tomar Dois cantos eu vi um ali na caixa ali na frente e só, tem um na direita, um na direitona aqui vou marcar direitona aqui, ó tem um direitona aqui comigo sim, você vai tomar da direita eu tô vendo, passou por primeira caixa de água ele não sabe que eu tô aqui, ele não sabe que eu tô aqui quando ele mancar eu vou dar na cara dele ah, ele sabe sim ele sabe sim aqui, ó, tem um aqui no gel branco ninguém viu se tem cara ali, né, ó, lá atrás não, não vi eu acho que tem um ali tem um ali onde você marcou tem um ali onde você marcou taquejou pra ele não, não morri pra ele tem quanto pra cá, tem quanto pra cá nossa, ah, o emulador travou tem uns dois, mas eu não sei tem um ali tem capa no marcado, hein acertaram o gol clica nele, clica nele, clica nele ae, bai 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 Vamos jogar na próxima? Só vem Vamos, daí vai jogar rank daí Não, acho que eu não sei se eu vou jogar mais Eu só sei Eu sei que eu ganhei inscrito pra caramba hoje também Eu tava com 1507 E agora eu tô com 1565 Eu ganhei 50 Eu tô esperando aí do bocão essa bomba Deve estar na lateral Deve estar lá na lateral Já deve estar um garagem Tem um na cerca Três na cerca Aí ó Tem um casa L aqui ó Dois casa L Marquei um Marquei outro Lá atrás Tô marcando geral Tá tudo ali Tá tudo ali Tá tudo ali Passou esquerda 1 Dei capo no marcado Dei capo no cara do JOK Dei capo no cara do JOK Tô marcando casete Me cercou Tô marcando Tô marcando Tô marcando em mim Miei Tô marcando em mim Tô marcando em mim Tô meu Tô Tô marcando em mim Oxi Bora Tinho que eu não vou ganhar esse negócio ainda meninos é que nem ele é o Kurt, só que ele viu vai Hank, na próxima? acho que sim ó, vindo um fio esquerdo comigo se eu tiver os quatro aqui, é que tão telando ai 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 ai, cai errado! os três aqui, tem um lá atrás, mano lá na casa dele não lá atrás não, na casa da base dele eu faço exercício pra jogar eles pra namorar ah mano, eu vou tirar uma ranqueadinha pra se contrair um pouco eu jogo o Hank, eu encerro tá telando, eu tô falando o cara tava esperando eu eu vim pelo fundado e ele tava esperando eu arca aquela pras costas que nojo é, tá telando fui ali no cantalheiro e já tava esperando já ai na hora que eu botei a cara ele me deu mas com uma atividade aí vai, vai tem um nas minhas costas deitei também tem um com você Hank, tem um com você Hank cuidado Hank, não entrega, não entrega relaxa, relaxa não vai, relaxa fica aqui, vamos jogar junto dois contra um deu capa, deu capa, deu capa deu capa, deu capa deu capa, deu capa deu capa, deu capa vai, vai, vai vai, vai mata essa ruindade o 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